Melhor, aqui na TV Assembleia Fórum Ceará em debate, punha em pauta os setores dinâmicos da economia no Estado O deputado estadual Capitão Wagner anuncia na Assembleia Afiliação ao Partido Republicano da Ordem Social, o PROS Tribunal de Justiça do Ceará publica edital do concurso para cartórios de todo o Estado Conselho de Altos Estudos e Assuntos Estratégicos da Assembleia Legislativa completa 10 anos Confira um pouco do trabalho realizado neste período O Jornal Assembleia já está no ar Boa noite, realizada hoje a primeira reunião do Fórum Ceará em debate de 2018 O evento contou com palestras e discussões sobre os setores econômicos cearenses Esta foi a sexta edição do Fórum Ceará em debate Que tem a proposta de ampliar a discussão com a sociedade civil Sobre temas relevantes do Estado De forma democrática e transparente É importante porque você consegue identificar Por exemplo, quando um determinado setor da economia Ele tem um estímulo a mais O que esse instrumento faz é identificar qual a repercussão econômica Desse movimento nos outros setores da atividade Mas também na geração de emprego, no aumento de imposto Então é uma metodologia que consegue dar com maior precisão Os impactos econômicos e políticas A principal discussão deste ano tratou da avaliação dos setores dinâmicos da economia cearense A partir da nova matriz em sumo produto do Ceará As unidades da federação, os institutos de estatística Gerarem informação macroeconômica para o planejamento Melhorarem a sua base de dados Vai permitir que a gestão local possa ter uma visão mais detalhada E mais atualizada da realidade Então isso é fundamental Porque o trabalho que o IPS está fazendo É um trabalho de detalhar a economia cearense A expectativa é que essa nova ferramenta Que permite a disponibilização de dados mais detalhados Ajude o governo do Ceará a fazer o planejamento dos setores da economia do Estado De forma mais acertada Com foco no crescimento e melhoramento de todas as áreas Ele faz essa fotografia Do momento da economia cearense bastante atualizado Então esse é o grande avanço em termos de metodologia Para análise de impactos E de avaliação de políticas a nível econômico O deputado estadual Capitão Wagner Anunciou hoje na Assembleia A saída do Partido da República, o PR E a filiação ao Partido Republicano da Ordem Social, o PROS Na busca de formar um novo grupo político E com pretensões de se candidatar ao cargo de deputado federal Nas eleições deste ano O deputado estadual Capitão Wagner Anunciou hoje no auditório Murilo Aguiar A filiação dele ao Partido Republicano da Ordem Social, o PROS O parlamentar falou sobre as expectativas para 2018 no novo partido Muitas lideranças nos procuravam Querendo ocupar espaço E não havia essa viabilidade Porque no PR esses espaços já estavam ocupados E com a presidência estadual do partido A gente vai ter condição de viabilizar espaço para novas lideranças Eu acho que o Estado hoje está muito carente De novas lideranças políticas a nível municipal, a nível estadual E por conta disso o partido me deu essa independência Me deu essa condição E acredito que a gente vai fazer um grande trabalho E vai ser um partido que vai dar a essas novas lideranças Um espaço que elas não tinham passado O presidente estadual do PROS, deputado federal Vaidon Oliveira Destacou que a meta para este ano é fortalecer o partido Com a eleição de alguns nomes para a Câmara dos Deputados E para a Assembleia Legislativa Ele ressaltou a chegada do deputado Capitão Wagner à legenda A chegada do Capitão no PROS é um momento de renovação O PROS é um partido novo A gente faz uma chapa aqui no Ceará Uma chapa de renovação, um projeto novo É um partido que renasce, já foi um partido grande No Estado do Ceará E hoje o nosso objetivo é voltar a ser grande de novo No Estado do Ceará Outro parlamentar presente à filiação E que pretende migrar para o PROS Foi o deputado estadual Roberto Mesquita A ideia, segundo ele, é continuar os trabalhos na Assembleia Na próxima legislatura O Capitão Wagner é sem dúvida nenhuma O expoente da oposição no Estado do Ceará Eu, como faço parte da oposição E acredito nos sonhos e nos projetos do deputado Capitão Wagner Estou muito satisfeito em poder estar junto com ele Construindo um novo projeto Construindo um momento diferente na política do Estado O Tribunal de Justiça do Ceará Publicou o edital do concurso para cartórios de todo o Estado As inscrições começam no dia 26 de fevereiro O concurso público será para todo tipo de cartório Notarial e registral A seleção deve preencher 223 vagas em todo o Ceará A maioria das vagas é por conta da morte ou renúncia do tabelião O último concurso foi realizado em 2010 no Estado Podem participar do processo seletivo Bachareis em Direito Servidores com no mínimo 10 anos completos De experiência em atividade notarial ou de registro Ou titular de cartório há mais de dois anos Em caso de remoção Para o presidente da comissão do concurso Desembargador Paulo Ayrton Albuquerque A seleção é fundamental para promover a maior segurança jurídica Ao atendimento ofertado nos cartórios A doutrina, aos doutrinadores e a própria lei Vem atribuindo uma função maior ainda E uma responsabilidade maior ainda Ao notário e registrador brasileiro Em função disso, daí a importância De ser um bacharel em Direito Daí a importância de quem não for bacharel em Direito Ter no mínimo 10 anos completos Dentro da atividade notarial e registral É uma segurança jurídica maior No Ceará existem cerca de 450 cartórios Alexandre trabalha em um deles aqui em Fortaleza Ele acredita que o concurso é o meio mais democrático Para garantir o acesso de profissionais qualificados aos cartórios O benefício é ter o acesso de uma forma geral Todo mundo tem a possibilidade de fazer o concurso Testar os seus conhecimentos também E ter esse acesso a esse sistema que é extrajudicial Pela forma de concurso De suma importância As inscrições podem ser feitas no site do Tribunal de Justiça do Ceará TJCE.Jus.br Daqui a pouco, Conselho de Altos Estudos e Assuntos Estratégicos Da Assembleia Legislativa completa 10 anos E veja a expectativa do trade turístico para o Carnaval em Fortaleza Em instantes Ei condutor, neste verão antes de dar a partida A Marinha do Brasil precisa te dar algumas dicas Para evitar acidentes, todo cuidado é pouco Por isso, se beber, não conduza a embarcação E tenha sempre a bordo o material de salvatagem Adote as medidas preventivas contra incêndios Respeite as regras de rotação da sua embarcação Tenha a bordo os documentos obrigatórios Especialmente sua habilitação Conheça bem sua área de navegação E não navegue em área de banhistas Preservar a vida é sua responsabilidade Segurança da navegação Quem valoriza a vida, respeita A democracia se faz com diálogo E se realiza com compromisso Democracia também é feita com doação E se completa quando existe colaboração Democracia se faz mesmo é com participação de todos Venha fazer parte dessa ação Cadastre-se com o mesário voluntário No site do TRE do seu estado Vem para a urna Eleições 2018 Justiça Eleitoral O Conselho de Altos Estudos e Assuntos Estratégicos da Assembleia Legislativa Completou 10 anos Nessa década já foram muitas atividades e contribuições para o desenvolvimento do Ceará 2018 já começou com uma nova pauta O planejamento da segunda conferência da Caatinga No Conselho de Altos Estudos e Assuntos Estratégicos da Assembleia As ações não param São contribuições técnicas dadas ao Legislativo Estadual Sobre temas relevantes para o nosso estado E para a criação e execução de políticas públicas O Conselho tem uma função fundamental de subsidiar através de estudos técnicos Não só as questões das políticas do estado Mas sobretudo a casa legislativa De forma que possa contribuir para agregar valores ao nosso processo de participação Seja de entidades, seja de entidades públicas e não governamentais Em 2017, por exemplo, foram diversas abordagens divididas em pactos Entre eles, o Pacto das Águas Que mobilizou instituições públicas e sociedade civil Para discutir a realidade hídrica do Ceará O Pacto pela Vida Que promoveu uma articulação da sociedade cearense Para construir uma proposta de política pública de enfrentamento às drogas E o Pacto pelo PECEM Que foi o mais longo Houve um aprofundamento de estudos e discussões Em torno do Complexo Industrial e Portuário do PECEM O Conselho de Altos Estudos também tem realizado ações Em apoio a outras iniciativas da Assembleia Legislativa Como a campanha de instalação da Refinaria Premium do Ceará Comemorando 10 anos de existência O Conselho projeta novas atividades para este ano E nós estamos também aí Já idealizado pelo nosso presidente da Assembleia Para que a gente possa realizar ainda nesse primeiro semestre Um grande seminário de segurança pública Onde a gente possa trazer as melhores experiências do Brasil e do mundo Para que a gente possa oferecer aos nossos legisladores E ao governo do Estado Alguma contribuição para essa questão gravíssima que assola o nosso Estado do Ceará Fortaleza recebe a partir de hoje Uma exposição que apresenta detalhes Sobre o mosquito transmissor da dengue, zika e chikungunya A mostra totalmente interativa está aberta à visitação no Cuca Janguru Sul Aedes, que mosquito é esse? Este é o título de uma exposição itinerante lançada hoje no Cuca do Janguru Sul A iniciativa é da Fundação Oswaldo Cruz Em parceria com a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Educação Superior E uma indústria farmacêutica Logo na entrada, o que chama a atenção é essa escultura do Aedes com mais de dois metros A partir daí, o público tem a oportunidade de passear pelo complexo universo do inseto Usando tecnologia de última geração e material multimídia Entre as atividades, os visitantes poderão transitar pelo quintal interativo E observar com microscópios o ciclo de vida do mosquito E conhecer potenciais criadores do vetor Uma das partes mais interessantes dessa exposição é esta aqui É uma bancada interativa Onde as pessoas podem entender melhor o ciclo dos vírus, das doenças Em 3D, o vírus da Zika, o vírus da Dengue, o vírus da Chikungunya Aqui também tem uma réplica do mosquito, logicamente em tamanho bem maior Mas uma coisa interessante que eu queria mostrar para vocês é esta aqui Porque o mosquito fêmea é quem transmite as doenças, as arboviroses Aqui as pessoas podem ver como é o sistema digestivo do mosquito Ou seja, a parte interna do Aedes aegypti O público também tem acesso a vídeos e dispositivos interativos Jovens do bairro Janguruçu foram treinados para serem mediadores e multiplicadores de informações Esses jovens vão entrar dentro das suas comunidades com o papel fundamental De modificar esses números altíssimos que o Janguruçu ainda perdura Então são jovens multiplicadores da saúde aqui no Janguruçu Essa é a proposta É fazer com que o visitante saia daqui Pelo menos com aquele interesse de buscar informação E onde buscar essa informação que é o mais importante Hoje em dia nós temos um boom de informações Que nem sempre elas são vinculadas a um instituto de referência No ano passado o Ceará registrou 24.891 casos de dengue com 21 mortes 99.998 casos de chikungunya com 162 mortes E 571 casos de zika vírus O secretário de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Inácio Arruda Destacou a parceria com a Fundação Oswaldo Cruz para trazer a exposição ao Ceará Somos os responsáveis do Estado para estudar essa realidade do mosquito no Estado do Ceará Então a relação nossa com a Fiocruz vem dessa responsabilidade da Secretaria De conduzir a discussão, o debate, a pesquisa científica em torno deste mosquito Gorete é educadora em saúde e trabalha com as comunidades Para ela, a exposição veio enriquecer o trabalho de orientação para a prevenção e o combate ao mosquito Então é tão importante para nós profissionais em combate às arboviroses Como também para a comunidade que pode estar vendo e reconhecendo o mosquito e todo o seu ciclo de vida Faltando pouco mais de duas semanas para o Carnaval O setor hoteleiro já se prepara para receber os turistas A estimativa é de 150 mil visitantes Já tem gente em clima de Carnaval em Fortaleza O setor hoteleiro está bem otimista Em janeiro, a ocupação dos hotéis ficou em torno de 80% Para o Carnaval, a expectativa é que esse número ultrapasse os 84%, 6% a mais do que no ano passado De acordo com o vice-presidente da Associação Brasileira da Indústria Hoteleira Isso acontece porque o Ceará é um dos destinos mais procurados do Nordeste Isso é um resultado de todo o trabalho que tem sido feito pelo nosso destino Pelas secretarias de turismo do estado e do município Pela ABH, pelo Convention Bureau, todas as promoções, participações em feiras, workshops Que incansavelmente participamos ao longo de todo o ano de 2017 Acho que estamos aí colhendo os frutos disso Mas temos que ressaltar também que a economia do nosso país está um pouco melhor E que o Carnaval está mais cedo do que o ano de 2017 Um outro setor que também espera incremento nas vendas é o de barracas de praia A expectativa para esse ano é um aumento de cerca de 20% nas vendas A gente está otimista, estamos trabalhando para a gente ter um dos melhores carnavais dessas últimas épocas Até porque quem vem para Fortaleza se diverte Se diverte num lugar tranquilo, agradável, com conforto, com bem-estar e com muita qualidade A expectativa é que a cidade receba cerca de 150 mil turistas Um impacto financeiro injetado na economia do estado de 377 milhões de reais Além disso, haverá também 22 voos extras E apesar do Ceará ser procurado por pessoas que querem tranquilidade nessa época do ano Para quem deseja cair na folia, haverá uma programação bem extensa durante os dias de Carnaval Uma programação extensa aí, feita pela Secretaria de Cultura de Fortaleza Com os bloquinhos, o pré-carnaval chamado E já emenda com o Carnaval Para o Carnaval também tem programação Mesmo Fortaleza sendo conhecida por aqueles turistas que querem vir para descansar Mas aquele também que quer vir para curtir um pouco da folia Vai ter na Domingos Olímpio e também aqui no Aterrinho Vai ter uma programação todos os dias no período do Carnaval A gente fica por aqui, uma boa noite para você e até amanhã A gente fica por aqui, uma boa noite para você e até amanhã A gente fica por aqui, uma boa noite para você e até amanhã